Tanta perfeição, assim não é normal, não. Ih, bom cara. Precisava ter tanto músculo. Tudo bem aí? Não, né, Carla? Não! Eu não vim aqui falar da minha família, não. Eu vim aqui dar um recado. E que recado seria esse? É que minha filha não pode voltar pra cá de jeito nenhum, entendeu? Ela tem que ficar naquela química. A Lucy não vai sair tão cedo de lá sem os imedos no caso dela? Não sei. É grávida, sei que é grávida. Desculpa, mas quer que o senhor tenha medo? Miguel, eu tenho medo que o Miguel faça alguma besteira. O Miguel? O palco tá armado. A hora do jogo começar. A ver se eu vou quer que... E for mais que eu te engane, engana a minha vez. Isso, quer dizer que você manda, né, gente? Não. Eu dou as missões. E a gente joga naquela outra semana? Não, a gente joga o tempo todo, não é isso? Isso. A gente joga o tempo todo. Até no colégio? Principalmente no colégio. É. A gente faz de conta que é o personagem o tempo todo. Que bobagem, né? É bem divertido. Divertido o quê? Sentir uma coisa que eu não sou? Que segredos ou mentiras Às vezes são... Óbvio, eu vou correr um pouco, né, Jô? Claro que vai. Você é minha princesa. Tem sempre um inimigo que ela te pegar. Não se fale cínico, não, cara. O que você tá falando? Eu já sei quanto é o verdadeiro jogo. Desculpa, mas de fato eu não sei o que você tá falando. Você joga pra mandar nas pessoas. Isso é só no jogo. E quer dividir a gente. A gente. Os meus amigos. Se eu iria encontrar Segredos, se eu pudesse os decifrar Verdade já não sei Se eu iria encontrar Mentimos, dizendo que está tudo bem Quando temos problemas não contamos pra ninguém Segredos, se eu pudesse os decifrar Verdade já não sei Se eu iria encontrar A ideia é essa. Será que essa gentalha tá planejando? Eu não me interesso por assunto de gente pobre. A gente pode entrar na mão no quanto a gente, sabia? Somos ricos. E eles invejosos. E muito básicos. Vamos perguntar. O que vocês tanto falam aí? Pê, 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 pê Pé, 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 pé. Mas não precisa falar assim da menina, né? Foi no seu quarto que ela botou fogo. Nem no seu. Ela não é nem louca. Ah, ela é. É sim, ela é completamente lúcia. Ainda bem que o Miguel internou aquela doida de pedra. E tinha como ela continuar solta? Ela era um perigo pra sociedade. Pra humanidade, né? Essa garota não pode sair nunca mais daquele hospício. É isso aí, é xadrez nela. Daí mande vocês que vocês estão falando. Da sua é que não é. Ela tem. Mas respeito com o que não é seu. E virou seu desde quando? Toma! Gente, a Pilar é namorada do Miguel. Ela tá certa. Se vai defender, levanta e fica do lado. Eu não quero mais ouvir ninguém falando mal da Lúcia aqui. E eu faço que você manda desde quando? Se você tem um pingo de juízo, vai começar agora. Tadinha, gente. Não, não, não. Na boa, Pilar. Você não pode chegar aqui e falar o que a gente pode ou não fazer. A menina tem um parafuso a menos. Eu já disse que eu quero mais respeito. Ela nem tá aqui. Mais um motivo pra vocês ficarem quietas. Tá, tá bom, Pilar. Já deu esse recado? Agora vai, vai andando. Garota, você tá pedindo pra tomar uns tapas, né? Tenta. Palhaçada, é isso? Eu também acho. Bora sair da minha frente, vai. Some. Sai, some? Quer dizer que esse vai ser sempre o verbo agora? Aula do Vicente, eu não tenho culpa. E a bronca da Leila? Intolerância, lembra? Ela tá num torra. Eu torro porque eu não gosto de joguinho comigo. Mas amo humilhar os outros. Chega, Diego, para. Até quando você vai ficar nessa tortura? Já não deu, não? A ferida ainda tá aberta se te interessa saber. Tá aberta porque você faz questão de exibir a sua grande dor. Só que eu descobri... Só que o quê? Eu descobri que o egoísta dessa história toda é você. Eu? É, você. Eu superei meu medo de amar. Eu me joguei na sua vida sem pedir nada em troca. Eu te aceitei com todos os seus defeitos. E acreditei que isso era felicidade. Pra quê, Diego? Pra quê? Você brincou com os meus sentimentos. E você tá fazendo o quê comigo? Eu apostei na gente. Eu apostei no nosso futuro. Apostou? Ô, Roberta, você duvidou do meu amor. Não, e pior. Você amarelou quando eu... Não, eu já te expliquei isso tudo. Não, você explicou não. Você deu uma desculpa esfarrapada. É se você tivesse apostado mesmo na nossa relação, você tinha mergulhado nessa comigo. Eu já mergulhei inúmeras vezes, Diego. Porque parece que eu sou mesmo uma idiota, uma cega. Pra enxergar o meu amor, com certeza. É, mas pra enxergar o óbvio, não. O óbvio? É. Porque na verdade você só quer uma namoradinha do seu lado pra baixar a cabeça com você, pra concordar com tudo. Não tem nada a ver com isso, Roberta. Não tem nada a ver com isso. Tá, eu queria dividir a minha vida com você do jeito certo. É, só que o problema é que o que você acha que é certo é muito diferente do meu jeito certo. Por isso que eu acho que o melhor é a gente continuar separado mesmo. O quê? O quê? Sabe o que eu tava pensando? É um jeito de fazer aqueles quatro pararem de brigar pra sempre. Não, não. Isso aí eu acho que é mais difícil do que ganhar na loteria. Dessa vez tá pior, né? Tá. Dessa vez também foi mais profunda, né? Será que é isso virar adulto? Eu sei. Eu sei que eu não quero falar sobre isso. Ah, Tomás, eles são nossos amigos, a gente tem que ajudar. Eu sei, mas tudo tem limite também, né? Não dá pra ficar cuidando a vida inteira de quatro teimosos que não querem se falar. Pelo menos a gente tá com a consciência tranquila, a gente não tem... O deporão hoje é só nós. Tomás! É mentira ou é verdade? Você acha que com esse clima pesado vai ter alguma possibilidade de rodízio no deporão? Não. Não vai ter, mas é um pouco esquisito. O quê? A gente fica namorando no porão enquanto os quatro tão por aí em pé de guerra. Mas eles tão em pé de guerra, não a gente, Carlinha. E outra, solidariedade tem limite também. Tô certo, meu amor. Eu sei, eu quase sempre tô certo. Você tem razão. Agora é o seguinte, a gente tem que aproveitar, enquanto a nossa vida é só tranquilidade. Hum, paz e amor. Ah, tô te dizendo que eu prefiro mais amor do que paz. Hum, bobo. Muito bobo você. Mas é verdade, Carlinha. Ó, nada vai atrapalhar a nossa mula. Fato. Vem cá. Esse lugar é bem simples pra uma pessoa de sucesso morar aqui. Oi. Por favor. Você conhece essa menina? Menina não. Praticamente uma mulher. Ela mora aqui? Onde ela mora? Obrigada. 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 Nós podemos ir mais longe. Rebelde chegou a minha vez. Sou o único e vai mudar. É sempre assim que deve ser. Meu coração vai ser rebelde para sempre. Esse mesmo que você quer? Não é o que eu quero, mas é o que você quer ouvir de mim. Você tá distorcendo tudo. Não, Diego. Eu só tô tentando me preservar. Se preservar... Essa é boa. Não, essa é real. Porque antes de te amar... E olha que eu te amo profundamente. Eu preciso gostar de mim. Preciso me respeitar. Eu sabia. Falou a dona da verdade. Não. Falou aqui, tá com a cicatriz aberta de novo. Só que diferente de você, eu vou cuidar dela calada. Sabe por quê? Eu cansei de dar vabordoada. Eu cansei. Ai, ai, ai. Ninguém vai brigar aqui. Sua amiga que tá muito folgada. Ô, Pilar, não cai na pilha delas, tá? E outra, você tá grávida. Pode fazer mal pro bebê. É, Pilar, vai embora, na boa. Ela não vai a lugar nenhum. Só porque tá namorando o irmãozinho daquela doente, acha que pode mandar na opinião dos outros? A doente aqui é você e não fala assim do Miguel, que ele tá sofrendo muito. Problema dele. Chega, Maria. É isso. Deixa a Maria escorrer o veneno dela sozinha. Eu vou deixar. Agora, antes, eu vou dar um aviso. Quem aqui falar mal da Lucy mais uma vez vai se ver comigo. Como é que é? Você tá me ameaçando? Avisando. Perdeu amor à vida? Você que não tem amor à vida, meu amor. Porque a Lucy é uma pessoa que tá com problemas e que merece todo o nosso respeito. Isso podia estar acontecendo com alguém da sua família, garota idiota. Mas não tá! Na minha família não tem gente louca, não. E eu falo dela, Pilar. Como eu quiser, tá? Isso é o que nós vamos ver. Chega! Tá todo mundo errado aqui. A Maria não pode falar assim dos outros. E, Pilar, a gente pode ter a opinião que a gente quiser. Mesmo sendo absurda. Agora, o que não dá pra vocês dois continuarem com essa discussão? É, eu concordo com a Márcia. A Lucy é maluquinha, mas a gente vai pegar leve. Vaza daqui. Eu não vou pra lugar nenhum, garota. Ótimo. Então a gente vai. Biblioteca? Agora. Maria. Vambora, Maria. Vamo. Tá na hora do seu remédio, Lucy. Vamos colaborar, ok? Será que é preciso sedar tanto assim? É o que está na papeleta da paciente, doutora. Eu sei, mas eu tô achando essa dosagem muito forte pra Lucy. Foi a prescrição que o doutor Muniz deixou. Agora... Se a senhora quiser conversar com ele, pode passar lá na sala da psiquiatria. Tá, eu vou fazer isso depois de falar com ela. Espero que a senhora tenha um pouco mais de sorte, porque o pai dela esteve aqui antes e ela não teve nenhuma reação. Eu sei. Bom, eu tenho que ver outros pacientes. Com licença. Lúcia. O que aconteceu pra você surtar assim, de repente? Nosso tratamento tava indo tão bem. Você lembra? Mas ó, eu vou continuar te acompanhando. Tá? Eu vou conversar com o doutor Muniz sobre o seu caso, vou trazer toda a sua medicação pra cá. E a gente vai reverter essa chave. Tá bom? Eu tenho certeza que um dia você vai acabar voltando pra gente. Vem, conta comigo. Ai, sabia? Ah, larga a mão de ser chata, Maria. Vai ser legal. É ruim. Qual o seu problema, hein, garota? Vai ser super divertido. Gente, eu tenho mais o que fazer do que ajudar a Vitória a bombar na internet. Bom, eu só tô concordando dessa vez porque eu sei que não tem baixaria. Ah, isso que você pensa, fofa. Como você estraga prazer, Maria? Não, deixa eu, Juju. Deixa que quando eu for muito famosa, ela vai se arrepender pro resto da vida. Tá vendo isso aqui? Olha isso aqui. Ó, rugas de preocupação. Ai, enfim, gente, vocês vão me ajudar? Eu já disse em que condições eu ajudo, né? Já, amiga. Eu tô super dentro. Eu não perco esse mico por nada. Esse mico por nada. O melhor mico de todos. Eu tô dentro. E eu vou rir de camarote. Gente, isso não vai dar certo e eu ainda vou encher a boca pra dizer. Eu avisei. Maria, não quer ajudar no agora, tá? Não, deixa, ela vai se arrepender. Tô falando. É ruim, mas... Ela vai ajudar. Nós vamos ajudar. Fora que a moral dela tá baixa com a gente. Tá baixa? Por quê? Aposto que fez besteira. É que eu dei o vexame na cantina. E por isso ela vai ajudar. É sério? Muito, muito sério. Desculpa pelo atraso, Leila. Eu tive que resolver muitas coisas. Não se preocupe, Miguel. Diante dessa situação toda, é claro que eu vou te dar um desconto. Sabia que eu podia contar com sua compreensão. E eu espero contar com a sua sinceridade. Desculpa, não entendi. Seu pai esteve aqui, Miguel. Não, natural. Ele tá muito preocupado com a minha irmã. Preocupado com você também. Natural. Natural seria ele já saber que vai ser avô, né, Miguel? Com certeza. Com certeza. Eu tava só esperando o momento certo. Sei. Ele, meu pai, não é uma pessoa fácil. Ah, isso deu pra perceber. É, e ele tá muito abalado, porque sabe que o caminho da Lúcia não tem mais volta. Eu sei, Miguel. Eu tenho um supoio no meu lugar. Não dava pra eu contar pra ele que minha namorada tá grávida. Não no meio dessa situação toda. É, você tá certo, Miguel. Adácio, nem sei porque é que eu fui falar aquilo. Você tem toda a razão. Nada coisa no seu tempo, né? É. E esse tempo dói muito. É só o que eu posso te dizer. Eu imagino. Olha, pode contar comigo, tá? Que bom. Porque eu queria aproveitar e te fazer um pedido. Mais um pedido. O que é? Eu queria dormir na minha casa essa semana. Eu ainda sinto muita falta da Lúcia. Permissão mais do que dada, Miguel. Sabia que eu podia contar com você mais uma vez, Lila. Obrigado. Bom, queridos alunos. Tudo bem? Hoje nós vamos aprender o sistema métrico decimal. Já ouviram falar? Nunca vi mais gordo, professor. Ah, muito engraçado. Vocês querem brincar, né? Então eu vou aplicar um teste pra vocês. Valendo nota, o que acham? Não, não, não. Então se voltarem a fazer bagunça, é isso que eu vou fazer. Bom, retomando a nossa aula. O sistema métrico decimal foi criado para ajudar o comércio depois da Revolução Francesa. Antes disso, cada país tinha seu padrão de medida, né? Isso dificultava muito as negociações entre os países, né? Para facilitar as negociações, eles criaram um único padrão de medida. Foi aí que surgiu o metro, que vem da palavra metro. Em grego, que significa o quê? O quê? O que mede. Agora, queridos aluninhos, eu vou exemplificar pra vocês aqui alguns múltiplos e submúltiplos do metro. O que vocês vão aprontar? Não é da sua conta. Cuida da sua vida, tá? Estão armando alguma contra o professor, né? Ótimo. Você falou, Serginho? Eu acho que eu vou fazer uma coisa. Eu vou aplicar, né, um teste pra você valendo nota. Ou melhor, eu vou descontar dois pontos da sua média por falta de disciplina, rapaz. Mas por quê? Eu não fiz nada. São eles que estão armando alguma contra o senhor. O quê? Ai, qual é a melhor combinação de cores pro quarto da Alice, hein? Hum, eu tava achando aquele café com leite. Café com leite? Você tá louca? Alguns detalhezinhas, oceano e pink assim, Eva. Eu vi numa revista de decoração, achei a cara da Alice. A cara da Alice é antiga. A Alice nova precisa de uma coisa assim, uma zarejada, sabe? Então coloca um branco total, que não tem erro. E branco total? Eu odeio branco total. Ô, Dani, qual é a cor preferida da Alice, hein? Pra parede de quarto, você tá querendo saber? Claro, né? Óbvio! Ou vocês já esqueceram que a gente tem uma semana pra transformar aquela perda total num quarto de lombrante? Uma semana? Uma semana é impossível. Não, impossível nada. Se a gente se organizar, é possível. Mas não tem nada escolhido ainda. Não seja por isso. Bom, a parede vai ser esse begezinho aqui e os estofados ficam aqui nesse monte de rosados. Pronto, tá decidido. Se eu soubesse que ia ser assim... Se você soubesse que ia ser assim, você arregaçava as manguinhas e começava a trabalhar. Cadê meu café? Tá aqui. Ah, obrigada. E você leva esse chá de volta e traz um café bem forte pra beca que ela vai ter que usar o cérebro dela hoje. Chamando de planta, chamando de lenta. Aliás, cadê as fotos do Vicentinho? O seu adorado é o Vicentinho, que até agora não vi nada, né? Eu já cobrei dele. Tá cobrando mal. Tá cobrando mal. Como é que é, Eva? É, porque se fosse bom mesmo, já estaria tudo aqui. É, estaria se ele não tivesse que fazer tanto retoque. Mentira, em quem? Adivinha. Então, rapaz, se você sabe, então diga. Quem está armando contra mim? Eles, professor. Não é verdade. Estamos quietinhos. Ele é louco, professor. Um mentiroso. Ele adora acusar os outros. É, professor, nós somos inocentes. Eu não coloco a minha mão no fogo, parece pobre olhada. Eles estão sim, professor. Eu sei que estão. Bom, então se você sabe, me diga. O que eles estão armando contra mim, rapaz? Eu sei que eles estão armando alguma, mas não sei bem o que é. Você apenas desconfia. Desconfiar é não ter certeza. Pode ser coisa da sua imaginação. Não é. Eu não sei porque eles não me contam, mas pelo jeito deve ser coisa grande. Bom, Sérgio, se você não sabe... Bom, eu não posso perder meu tempo aqui. Eu preciso retomar que eu tenho muita aula pra dar. Sim. Como o senhor é burro, né, professor? O que você disse, jovem? Então, pessoal, como eu disse antes, essa máscara aqui representa a tragédia e essa aqui representa a comédia. E por que elas eram usadas, Mariana? Hã? O quê? Hã? Ih, essa daí tá boiando, professor. Tô nada. Só tava viajando numas ideias aqui. Não era isso que era pra fazer? Ficar pensando em ideia pra esquete? Era? Hum, olha o outro sem noção aqui. Melhor do que ficar pagando de bobo da corte, né, garoto? Muito bom, Bia. Você acabou de falar umas palavras-chave pra nossa aula. Ai, falei isso. Bobo da corte, senhorita? O bobo da corte, gente, é um personagem que surgiu há muito tempo, na antiguidade. Só que ele se consagrou na Idade Média. A sua função era o quê? Divertir reis e rainhas. Ele era tipo um palhaço? É tipo um palhaço crítico. Entendeu? O bobo da corte, ele era o único que podia criticar o rei sem correr o risco de ir pra forca. E era assim, rindo da cara de todo mundo, que o bobo da corte desmascarava as pessoas. Erika, que negócio é esse? Isso é briga. Isso é briga, acontece todo dia aqui nessa casa. Acontece que você tá pegando muito pesado comigo, tá? Desde antes da festa da Aline. Ai, meu Deus, não fala nessa festa. Pelo amor de Deus, eu preciso esquecer. Então aproveita, para de implicar um pouco com a Bec. Ah, você agora vai defender a sua ex-funcionária, é isso? Eva, a Bec tá com razão. Você tá, você tá... Tá bom, tá bom. Eu admito, eu tô chata. Mas também vocês pensam que eu sou de ferro, gente. Poxa, a Alice sem o Pedro, a Roberta sem o Diego, o Leonel cortando a pensão pela metade. Ai, meu Deus, a periquete, a periquete. Você tinha que lembrar esse assunto justamente agora, Eva? Corte de verba é impossível de esquecer. Tá. O dossiê, o dossiê que eu te pedi. Cadê, Bec? Cadê? Tá vendo? O que eu tô vendo é que não tá tendo trabalho suficiente aqui, gente. Olha, eu quero esse dossiê pra ontem, hein? Pra ontem. E o quarto da Alice é pra anteontem. Calma, Bec, eu vou ter uma conversa muito séria com ela. Eu acho bom. Eu acho bom que a minha paciência já tá esgotando. Frango, ela não para de me ler de coisa. Ô, Bec, você pode vir aqui em cima com a Dani, por favor, que eu tô precisando de vocês. E rápido, hein? Viu? Ih, é que eu acho que tem algum mistério por trás desse destempero todo. Ah, é? Tá demorando. Já vou, já vou, já vou. Vai! É tão difícil. Roberta, o que que tá acontecendo? O Diego te ofendeu de novo. Não, nada, tá tudo bem. Roberta, para de bancar uma de durona. Eu já falei que tá tudo bem. Tá tudo bem nada, Roberta. Você tá com a cara inchada de tanto chorar. Não, eu vou melhorar. Eu só preciso ficar um pouco sozinha agora. Então melhor dividir, amiga. É, principalmente com quem tá sofrendo a mesma coisa que você, como é o meu caso. Não, valeu, mas é só porque... Ai, ficou meio difícil. O Diego chutou o balde de uma vez por todas, é isso? Porque se for isso eu posso ir até... Não, fui eu. Hã? Fui eu, eu que decidi pra gente ficar separado de vez. Que eu terminei com ele. Mas ainda bem que hoje a semana começa mais tranquila de aula. Se tivesse que começar a semana rasgando depois daquela festa da Alice... Foi mal, porque a gente escapou. Ai, tá tudo certo. Eu sei que não tá. Mas eu já disse o que eu acho sobre isso. Ah, né? Fazer o quê? O que que foi isso? Aconteceu alguma coisa? Reformulado, aconteceu mais alguma coisa? A Roberta terminou comigo. Mas que é? A Roberta terminou comigo. Não, isso eu já ouvi. O que era porque ela terminou? Eu achei que quem ia fazer besteira era você, e não ela. Tomás, Tomás. É o que eu acho, mas tava enganado. Você agrediu e... Ela pra se defender, preferiu terminar. O que que é, Pedro? Você vai defender a sua amiga agora? Não. Só tô tentando entender o que aconteceu. Ó, você pode desistir. Eu tô tentando entender vocês quatro há muito tempo e não consigo. Minha alma não se separa. Ai, Tomás, pra você é tudo muito simples, né, cara? Não é muito melhor assim? Sei lá, simplicidade pode ser meu lema, até. E aí? Como é que você tá? Como é que eu tô? Sei lá como é que eu tô. Tô destruído. O Juan tá daí correndo e vai pedir desculpa pra ela. Eu já pedi. Eu pedi ela em casamento e era de senão. Ela te livrou de fazer a maior burrada do mundo. Isso, quem sabe, sou eu. Tomás, você não tá ajudando, parceiro. Qual é, cara? Não é isso. Vocês querem ouvir meus conselhos? Vocês querem sofrer? Eu vou deixar vocês sofrendo. Na boa. Qual é, cara? Não liga pro que esse moleque diz, não. Acredito que ela tá rindo comigo. Acredito. Então, pessoal, agora vamos brincar disso, ó. Aline e Raul. Venha cá, por favor. Ai, eu vou ter que contrassinar com esse mané. Olha quem fala. A menina mais original do Elite Way. É, parece que a cena já começou, né? Mas antes nós vamos nos vestir dos personagens. Toma aqui, por favor. Aqui, senhorita. Estamos no Carnaval de Veneza. Onde o nosso pobre e sofredor perro chora pela sua linda colombina. Mas o que é isso? Ih, babou. Quem que você me chamou, jovem? Além de burro, é surdo? Além de burro, é surdo. Tudo bem? Tudo bem. Foi você que pediu. Eu vou ser obrigado a levá-lo para a sala do diretor. Quem? Aquele louco do Jonas? O que foi que você disse? Você só pode estar brincando. Mais respeito com o querido doutor Jonas. O fundador do Elite Way. Uau. Pouco me importa. Ô, rapaz, você vai ser obrigado a se retratar com ele. Mas eu não fiz nada. Como é que não fez? É claro que fez. Hã? Além de ter desrespeitado o seu mestre que sou eu desrespeitou o nosso querido doutor Jonas. Rapazinho mal criado. Isso eu não admito. Tudo bem. Você quer me levar? Me leva. Eu não estou nem aí mesmo. Imediatamente para a diretoria. Levante. Vamos, rapaz. Move. O que é isso? Tô louca, Zé. Parem. O que vocês aprontaram? Jamais saberás. Todo o plano deu certo. Nós somos demais. Biba. Vocês estão fechando o quê? Globinho 2.5, é? Globinho 2.5. Gostei disso. O Globinho 2.5 é um sucesso. Roberta, você não podia ter feito isso. Vamos combinar que foi um pouquinho precipitado, né? Agora é tarde. Será, amiga? Roberta, vocês dois estão magoados ainda. Estão agindo só pelo lado emocional. É, só que no caso dele, ele está agindo como um animal. A única emoção que ele está tendo acesso é a raiva. Roberta. Alô, ele só me dá patada. Eu cansei. Não dá mais. Roberta, você ama esse cara. Amo, e daí? E daí que, de repente, terminar não é a melhor opção. Diego, eu preciso colocar a cabeça dele no lugar agora. Não. Quem precisa colocar a cabeça no lugar é você. E aí, eu pensei que você fosse minha amiga. Ela é sua amiga, Roberta. Ela só acha que, de repente... O quê? O que você acha? Fala, Cinderela. Eu acho que não se jogam pedidos de casamento para o alto assim. Principalmente quando se trata do homem da sua vida. Quantas vezes eu vou ter que te explicar? Roberta, eu acho isso absurdo. Pronto, eu acho isso absurdo. Falei. Como? Eu não consigo acreditar que você jogou sua felicidade para o alto porque o Diego fez o que o Pedro não quis fazer comigo. Você está maluca, garota? Ei, Roberta, espera aí, que ela tem um pouco de razão. Gente, a razão dela só existe na cabeça dela. Eu não quero casar, eu nunca quis. Não é porque eu não tenho esse sonho romântico que eu não vou amar o Diego, vou deixar de amar ele? Tudo bem, a gente entendeu. Mas aí, dispensar o Diego? Não, quem forçou a barra foi ele, não fui eu. Era só ter aceitado e pronto. Não, Cinderela. O Diego, ele precisa aprender que para amar não precisa ter papel assinado, não precisa de convenção. Para amar, só precisa amar. É por isso que está doendo tanto, você está entendendo? E lá? Miguel, que bom que você chegou. Estava tão preocupada com você. Você está bem? Ai, desculpa. Pergunta idiota essa minha, né? Claro que você não está bem. Não, eu não estou, mas fiquei um pouco melhor. Sério? Que bom. É. Alô, você teve algum avanço? Não, exatamente, mas eu bem vi você me defender. Você defendeu a minha irmã na frente daquela turma toda. Sério que você viu? Vi. Ué, por que você não foi falar comigo? Ué, porque eu fiquei feliz só de olhar. Obrigado. Não, era o mínimo que eu podia fazer por você, né? Aquelas pessoas são um bando de sem noção, um bando de fofoqueiros, que ficam... Lá, lá, lá. Eu preciso ter uma conversa com você. Que conversa? Você tem um minuto? Bom, dona Leila, agora que a senhora já sabe de tudo, vou deixar esse... Esse aluninho aqui com a senhora, porque eu preciso voltar para a minha sala. O senhor Arthur, pode ir. Com licença. Eu vou falar com o Serginho. Que malé. Ei, o que foi isso? Quanto feio isso, Serginho. Senta aí, que agora a gente vai ter uma conversa muito séria. É sério que é isso que você quer? Eu não quero forçar a barra, Pilar. Você conta se você quiser, afinal, essa história desrespeita você. Não é bem assim, desrespeita você também. E é o Binho? Ah, sabe, depois que aconteceu esse fim de semana, eu não quero mais mentiras. Desculpa ter desconfiado de você lá na festa da Alícia, mas é que o Binho consegue me tirar do sério. O Binho, ele já fez muitas coisas erradas. Mas ele é o pai dessa criança, a gente não vai conseguir esconder essa gravidez para o resto da vida. E ele não te atirou daquela escada. É, eu sei disso. Isso não muda nada entre a gente, tá? Eu sei. Eu fiz um compromisso. Eu vou estar com você e ir do lado desse bebê o tempo que for preciso. Se você quiser, é claro. É claro que eu quero, né? Mais do que nunca é o que eu quero. Eu não quero mais manchar o nosso relacionamento com mentiras. Principalmente diante do seu pai e diante da Leila. Não quero... Não quero fazer que nem o Binho. Não quero manipular, não quero mentir. Quero... Quero fazer as coisas direito. Nem sei o que eu te dizer, Miguel. Não precisa dizer nada, não. Você pensa no assunto? Tudo bem. Alice? Você estava ouvindo a minha conversa com a Pilar? Ai, desculpa. Eu fui sem querer. Mas, ó, eu prometo que eu não falo nada pra ninguém, tá? Eu vou contar com a sua descrição. Bonito amor de vocês dois. Por que você acha isso? Você deu uma grande prova de amor pra ela, né? Você mostrou que confia na Pilar. Eu sempre soube que essa criança era do Binho. Mas pode ter certeza que a verdade vai ser bem melhor. Isso só prova uma coisa. O quê? Que você é um cara muito legal, Miguel. Imagina, Alice. Eu já... Já errei muito. Com você, inclusive. Você sabe. Eu sei, eu sei. Mas teve força e caráter pra mudar. E é isso que importa. Olha, eu tô muito feliz por você. Eu tô muito feliz pela Pilar também. E o Pedro? Vocês conseguiram superar a crise? Ai, Miguel. Acabou tudo. O Pedro me pediu um tempo. Acabou? Ai, Alice. Você já tá na razão. De repente, se eu não tivesse ido atrás dele naquela festa, a dor não seria tão grande. Ai, fica calma. Tudo vai dar certo. Você se ama. Seja um se acertar do mesmo jeito que... que eu ia pilar. Que eu ia pilar. Que eu ia pilar. Obrigado.